Olha, mais uma ação de limpeza nas margens e dentro do rio Peixoto está sendo realizada durante esse final de semana. A participação aí da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mato Par, também Peixoto de Azevedo, SEMA Mato Grosso e também o Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Norte. Aqui a viatura da SEMA, uma verdadeira força-tarefa sendo realizada na manhã de sábado. Olha só, aqui é parte do material que foi retirado das margens do rio Peixoto. Lembrando que é um dos principais afluentes do rio Telespires, tem uma importância muito grande para a nossa região. E aqui você encontra de tudo, desde plástico, garrafa, material de ferro, muita sujeira, todas as vezes a mesma coisa. O pessoal aí acaba desrespeitando, não tem essa educação ambiental e quem sofre é o meio ambiente. Sim, é importante as pessoas terem a consciência que quando for pescar, todos os resíduos levarem. Porque nesse período seco agora, o rio fica depositado nas margens. Quando vem as chuvas, ele vai o quê? Vai tudo para o leite do rio e vai o quê? Poluir e contaminar os recursos hídricos da nossa região. Como você falou aqui, que o rio Peixoto é um afluente do Telespires. Se a gente não cuidar dos rios secundários da bacia principal, então você vai afetar a qualidade da água dos rios maiores, igual ao rio Telespires, que vai formar o Tapajós, que vai para o Amazonas, que vai para o mar. Então todos esses resíduos, a saúde, inclusive das nossas praias, começam aqui. Como eu disse, foi uma verdadeira força-tarefa, equipes dos dois municípios. O que a gente pode encontrar aqui dentro desses sacos de lixo? É, parte de plástico, latinha, sacolas, saco de ceva. Então é a variedade de materiais. Então é importante aqui, quando... Isso é a primeira hora que nós fizemos, nós estamos em uma hora aqui e já coletamos essa quantidade aqui. Mas isso aí, o Antônio, como faz parte do Comitê de Bacia Hidrográfica, aí solicitou, verificando aqui no entorno aqui, que era necessário uma ação também conjunta. O Comitê de Bacia Hidrográfica, que a gente faz parte, ele compreende desde Sinop até Guarantã do Norte, de Marcelândia, parte de Marcelândia, até Alta Floresta. Então 35 mil quilômetros quadrados de área de afluentes do Telespires. Então se cada um fazer um pouco da sua parte, os recursos hídricos, os usos múltiplos da água, a água não é um bem particular, a água é um bem comum da sociedade, e tem usos múltiplos, tanto para a bauneabilidade, para a dessedentação de animais, para a captação de água para abastecimento humano, para irrigação, para navegação. Então a quantidade de resíduos que deixa, inclusive, deteriora a qualidade da água, o aspecto visual dos nossos recursos, que é tão rico na nossa região. Tem que saber que água é fonte de vida. O Rio Peixoto é um rio que é muito importante para os dois municípios. A gente sabe que daqui é uma fonte de lazer e também uma fonte de economia. Temos em uma comunidade ribeirinha, do lado de Peixoto e de Azevedo, que sobrevive aqui da péssica. Sim, essa é uma ação que a gente está realizando aqui, como o colega Rubem já disse, a primeira é que a gente está conseguindo atender a demanda de dois municípios, vai ser uma ação contínua, a gente está programando para isso, e como já foi dito, a gente espera que cada um que venha aproveitar, usufruir desse recurso, que acabe levando de volta o resíduo, para não ficar acumulando e acabar poluindo o rio, e afetando toda a biodiversidade que se encontra aqui. A gente sabe que hoje está sendo feita uma ação de limpeza, como várias outras foram feitas, mas as pessoas têm que entender que trata-se de um crime ambiental isso. Sim, isso daqui é uma ação, porém, cada pedacinho que vai deixando aqui, se a pessoa foi identificada, porque acaba sendo um depósito a céu aberto, então isso aí é um crime ambiental. Inclusive, a gente localizou alguns nomes aqui e tudo mais, posteriormente, se a pessoa foi identificada, a gente acaba até podendo aplicar multa, dependendo com o que ela faz. Ela pode responder para esse crime. Sim, ela pode responder por esse crime, tanto administrativo quanto simbiamente também. É importante as pessoas terem essa consciência de manter o rio limpo. Exatamente, as pessoas que vêm utilizar do rio como lazer, de levar seu lixo embora, de não jogar, descartar o lixo nas margens do rio. Recolhemos hoje bastante garrafa PET, vidros, enfim, uma quantidade bastante relevante de lixo. Temos uma comunidade bem próxima ao rio e essa comunidade também depende do rio. Então, temos que cuidar o rio. E no projeto Missão Caleb, os jovens adventistas, eles vão trabalhar com a sociedade, em prol da sociedade, do bem-estar dos outros. E hoje nós estamos aqui para colaborar com todos na limpeza aqui do nosso rio. E conscientizar também quem for possível de que manter ele limpo é a responsabilidade de todos nós. Eu sou Caleb!